E aí galera, beleza? Que é o Volta da Distribuidora Planalto, sim ele mesmo, né? Hoje, dia 31, hoje sim é o dia de ganhar muita grana, muita grana, né? Mais um dia no país da putaria. Olha só, já coloquei os tambores ali, né? Que, diga de passagem, ajuda muito na divulgação da distribuidora, porque as pessoas vêm, né? Deixei uma mesa aqui também, que tem gente que gosta de sentar na mesa hoje. Aqui não tem hora pra acabar não, né? E olha só, eu abri a distribuidora, eram umas 11 horas, por aí. Dormi até mais tarde hoje, dormi até 10, porque eu fui dormir tarde. Então eu acordei 10 horas, acordei, nossa, numa dor de cabeça, numa ressaca. E olha que eu não bebo cerveja, né? Ressaca do quê? Deve ser das músicas sertanejas que eu tava ouvindo ontem, não é? O que acontece? Aí eu já acordei, já fui na tacadinha, comprei umas bebidas que estavam faltando aqui, porque ontem vendi bem. E cara, quando eu cheguei aqui na distribuidora, eu mal abri, eu mal abri. Cara, sem zoeira, eu devo ter vendido uns 500 reais agora, cara. Puta merda, eu vendi bem agora. Graças a Deus. Já começou tinindo, começou tinindo já, né? Aí já vi uns conhecidos meus, já sentou aqui nesse tambor, já foi tomando umas aqui. Ué, vou até essa cerveja na sua mão. Pois é. Tá vendo essa cerveja aqui, cara? Essa aqui é a Budweiser Zero, tá? Budweiser, paga nós. Cara, eu vou te falar, o que eu tô vendendo de cerveja zero nessa distribuidora aqui não é brincadeira, cara. Não sei o que que tá acontecendo, não sei se o povo tá querendo ficar fit. Sei lá que merda que é, mas depois que o pessoal descobriu essa Budweiser aqui, cara, vende demais. E não só a Budweiser. Eu vendo Brama Zero, Itaipava Zero e Heineken Zero. Budweiser Zero e Brama Zero, nossa, eu vendo muito. Essa Bud de mesa eu vendo a 6 reais, né? E a latinha da Brama Zero, eu vendo a 4,50, né? E vende muito. Nossa, tosse de cachorro. E vende muito, vende muito, sabe? Aqui no meu distribuidor não vende tantas bebidas zero, tipo coca, refrigerante, suco zero. Não vende. Mas ultimamente, cara, até coca-cola zero, que era uma coisa que quase não saía. Eu tenho alguma assim, porque você tem que ter, né? Nem que você tenha uma, duas, três, quatro só, só pra ter, né? Ah, Maria. Moço do céu, vendi muito a coisa zero. Assim, não sei porquê, mas enfim, tá dando certo, né? Já comecei dia 31, graças a Deus, vendendo bem. Espero que eu vire, né, tenha o final da noite, dia 1º. Rebente de vendas. Galera, é o seguinte. Depois da meia-noite, aí que o pau toro. Porque aí o pessoal vai começar a encher a cara na bebida, na vodka. O pessoal vai caçar a mercadoria pra comprar. Aí que é o horário de ganhar dinheiro. Aí que é a hora de você ficar mesmo na sua distribuidora, tá? Não, mas eu quero passar com a minha família. Quero passar com meus amigos, mano. É como eu falei, distribuidora, você tem que tomar uma decisão. Você tá disposto, tá disposto de tudo isso, né? De passar, de curtir, de farrear, pra ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar dinheiro do que ficar farreando, né? O que eu vou fazer aqui hoje na distribuidora? Eu vou comprar um quilo de cupim, um quilo de colchão mole, colchão do sei lá, qualquer coisa assim do tipo, alcatra. Vou fazer na... Porque tem uma grill, né? Eu coloco lá, assinar a grill. Fazer umas batatinhas fritas e vou comemorar o meu réveillon dentro do meu negócio. A minha esposa provavelmente vai vir aqui e ficar aqui comigo. Ou se não, vai pra casa dos pais dela, que é aqui perto. Também tanto faz assim, porque é bom ela ficar com os pais dela também, né? E é isso, pessoal. Distribuidora é essa pegada, tá? Não adianta querer... Ah, eu vou trabalhar só até 8 horas, fechar e vou curtir, mano. Ah, e você tá perdendo dinheiro, tá? Porque o dia do ano que você mais racha na sua distribuidora provavelmente é a virada do ano, né? Então sim, ó pra você ver. Eu mal abri já vim de quase 500 reais, cara. Entendeu? Então vale muito a pena, muito a pena. Eu só tô preocupado com uma coisa, cara. Essa cervejeira aqui, ó. Ó pra você ver. O pessoal tava bebendo as Amistel. O Amistel sai demais, cara. Vou ter que repor agora aqui. Ó, a cervejeira em expositora, ela gela bebida? Gela. Mas ela trinca bebida? Não trinca bebida, cara. Já chamei técnico, o cara já veio, já arrumou, tá massa, véi. Só que, não sei se é porque eu abro ela toda hora que tá vindo muita gente, mas ela não tá trincando, não tá trincando. E você tá me deixando extremamente irritado. O que que eu vou fazer? Cara, não sei o que que eu vou fazer, sabe? Vamos ver, vamos ver aí. Dá pra beber, gente? Dá, mas eu queria que ela tivesse nevando. E essa aqui não tá nevando, porra. Sabe? Ah, sei lá, véi. Vou ter que... O que que eu vou fazer aqui, né? Só comentando mesmo. Comentário aleatório, né? Vamos ver. Mas tá dando certo. Tá vendendo, tá gelado, tá massa. Só tô comentando isso porque ele tá trincando. Será que é assim mesmo, hein? Que bosta, véi. Enfim, é isso, tá? Vai ficar na sua distribuidora. Até a virada do ano. Ou você vai fechar mais cedo? Me fala aí. Fala nos comentários aí, tá? Não perca tempo, cara. Ó, vamos começar o ano ganhando dinheiro. Vamos começar o ano com o pé direito, tá? Ah, mas eu não tenho distribuidora, Walter. E eu assisto seus canais porque eu gosto dos seus vídeos. Então, meu amigo. Feliz ano novo pra você, tá certo? Feliz ano novo pra você. Que você tenha um ano extremamente próspero, tá bom? Extremamente próspero, fechou? Tambores. Se você tem tambor, coloque tambores, tá? Porque ajuda na divulgação. Fica mais visível. Você cria visibilidade. Poste nas redes sociais. Entendeu? Invista em marketing. Marketing é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio. As pessoas têm que saber que você existe, né? E é isso aí, pessoal. Esses panetones eu coloquei aqui. Acabei que não vendi nenhum. Eu só comprei dois, né? Eu não compro exejaradamente, né? Então, se eu não vender, ela tá no prazo de validade, tranquilo. Se eu não vender, o que a gente faz? É isso mesmo. A gente come ele, não é? A gente come ele. Enfim. Mas assim, graças a Deus está tudo certo. Tem dois anos de distribuidora. A distribuidora tá andando, tá caminhando devagar, mas está indo. Estou conseguindo tirar um lucro bem legal agora. Uma coisa que eu quero fazer. Primeiro de janeiro. Entrou meia-noite e um. Eu vou excluir todos os meus aplicativos de corrida. Uber 99 em drive. Acabou, velho. Já mandei lavar meu carro. Higienizei meu carro. Ninguém anda no meu carro mais, velho. Ninguém. Puta que pariu, mano. Ferrei com meu carro no Uber, velho. Não quero isso pra minha vida mais, não. E o ano que vem a gente vê, né? O que a gente faz. Só daqui a algumas horas, né? Pessoal, muito obrigado por tudo. Esse ano foi um ano muito abençoado. E é isso, tá? Espero que todo mundo prospere muito, que venda muito. Você que está com o seu comércio aberto, arrebente de vendas. Você que pretende abrir um negócio ano que vem, abra e vá com tudo. Não tenha medo do que as pessoas vão falar pra você. Não se preocupe com a opinião dos outros. Porque você fazendo ou não fazendo, eles vão sempre falar de você. Não adianta, tá bom? Você pode ser o melhor funcionário do mundo na sua empresa, que eles ainda vão falar pra você que você não é bom o suficiente. Então, não leve em consideração essas coisas, tá? Não absorva esse tipo de coisa pra você. Porque você sabe que você é o cara, tá? E você merece coisa muito melhor. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria, né? Que 2023 vem destruindo tudo aí em vendas. Que a gente ganha muito dinheiro, tanto no seu comércio, tanto nas ruas, tanto dentro da internet. Que é o caminho que eu estou trilhando agora, que eu estou caminhando agora, certo? E eu quero mostrar pra vocês os resultados que eu estou tendo, que provavelmente todos vocês também terão, né? Porque eu estou estudando marketing digital e é o caminho, fechou? Então é isso aí, a distribuidora está aqui, está top, graças a Deus está vendendo bem. E é isso aí, vamos pra cima, não perder tempo, porque dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, fechou? Mais um dia no país da putaria, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais, pessoal. Valeu demais. Valeu demais.